A primeira surpresa naquele ano foi o Guarani, que montou um time muito forte, Careca, Evair e Neto, terrorizando os adversários. O time de Campinas passou a maior parte do campeonato colecionando vitórias e chegou à final depois de passar pelo São José numa partida bastante disputada. O Corinthians foi o outro finalista.